Ó, gente, esse aqui é meu café, bolacha de maisena, tá aqui, ó, derretida aqui, ó, no café mesmo, porque eu não tô dando conta de mastigar, gente. Aí, assim, ó, como de boa, por causa dos meus dentes. Esse aqui é meu café da manhã. Dei esse lençol aí no sol, soltar aqui essa fera. Ó, a fera aqui, ó, ó o tanquinho, caga. Esse aqui tá tendo que ficar pra cá porque ele carrega isso aqui inacreditavelmente, aquele dali é o osso dele. Vou estender agora, vim colocar esse copo aqui pra bater, estender esse lençol aqui. Agora, esse aqui é meu fogão, gente, meu forno, eu tava ligando. E eu vou acender aqui, ó, que eu quero fazer um frango temperado assado pra mim hoje. Aí eu vou acender aqui, ó. Vai ter que ficar segurando aqui um pouco. Desligou, bosta. Agora, pronto. Ui. Vou deixar aí, gente, esquentando o forno agora. Nossa, deu o maior sacrifício pra tirar o sabão que tava aqui, ó, nessa coxa aqui. Aqui já, ó, joguei uma água aqui. Coloquei pra encher pra eu poder lavar essa camiseta aí. E aqui vou terminar de chaguar pra estender. Peguei aqui as roupas, ali já encheu. Peguei aqui o sabão. Jogar um pouco de sabão aí dentro agora. O sabão aqui é bom, nem precisa de muito. E agora, vou colocar essas mais claras aí pra bater. Tchau. Tchau. Bate aí direitinho. Agora tá na hora de eu guardar aqui essas coisas natalinas aqui. Que tem que guardar. Tem que subir na escada de novo e ele ir pra cima. Ah, meu Deus. Subir na escada. Socorro, senhor. Gente, deixa eu explicar pra vocês o boneco de neve. O boneco de neve eu tive que colocar ele em saco lixo e jogar lá pra fora. Porque ele não cabia em nenhum saco pra guardar. E eu não tirei ele ali, não. Quando foi tirar a porta, então ele já tava todo empoeirado. E como é que foi limpar a copa descartável? Gente, não tem jeito, né? Porque ele é feito de copa descartável. Então, não tinha necessidade também de guardar ele pra um próximo ano, certo? Aí, desmontei ele, coloquei nos sacos e coloquei lá pro lixeiro levar, viu? Porque ele é de copa descartável também. Não tinha como eu limpar os copos descartáveis, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, se eu tivesse também tirado ele no dia que eu mandei fechar a porta ali, talvez ele não tivesse empoeirado tanto, né? Enfim, gente. Aí, já coloquei lá pro lixeiro levar. Para alguns minutos, gente, já dei uma untada aqui nessa forna. Vou tá colocando aqui agora. Vou colocar aqui o frango, gente. Pra levar ele no forno. Vamos ver se isso vai dar certo. Será que vai dar certo? Veremos. 200 graus. Aqui está o frango. Pronto, olha. Estendido. Agora eu vou colocar aqui os prendedor. Um ali. Um aqui. E esse outro aqui. Rezar pra não chover. Mais estendidinha. E aqui agora já enchendo que eu vou lavar umas outras peças de roupa. Tendei, enxago essas roupas aqui agora. Essa daqui parece que quase já secou, ó. Olha só, que beleza. Quase. Vou até puxar ela um pouco mais pra cá. Pra terminar de secar mais rápido. Pronto, ó. Já estendi aqui as primeiras roupas que eu coloquei pra bater. Aqui estão as meias. Ali uma cueca. Aqui a calça que eu coloquei. E aqui as camisas brancas. Ó, as camisetas brancas. Aqui coloquei mais pra bater. As pretas agora. E agora eu vou dar um jeito aqui. Quase que não coube dessa vez. Esse ano. Pro ano que vem não vai caber mais, ó. Que eu pretendo comprar mais coisa. Que é mais coisa do Natal, gente. Agora eu vou colocar aqui. Que eu tenho que colocar lá no alçapão aqui da casa. Fechar. Subir na escada e pular em cima. Fechou. Mas foi com dificuldade, ó. Vixe. Simbora. Aqui, ó. Já coloquei a escada. Agora eu vou subir lá. Abri a portinha. Depois subir com as coisas. Já subi, ó. Abri a portinha lá. Agora que eu vou subir com as coisas. Já tô aqui em cima. Bora aqui. Deixo aqui. Certo. Esse aqui é o alçapão aqui de cima da casa. Só fechar. É só fechar. Que medo. E pronto. Rá, cachorro. Rá, cachorro. Ó, pra lá. Agora eu vou fechar aqui. Tchau, Natal. Pronto. Descer. Graças a Deus, desci bem. Com um pouco de medo. Enfim, é isso. Vou dar um jeito naquela plantinha lá. Vou passar ela pra esse vaso aqui. E aquele vaso lá, eu vou ver o que que eu vou fazer ainda. Tarde do domingo, olha. Plantinha aqui, de tempos em tempos, ela troca, gente. De folhagem. Ó o tanto de folha ali, ó. No chão. Viu? Gente, já vai curtir esse vídeo. Se inscrever no canal. Se você não for inscrito ou inscrito. Se você precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade. A internet que eu recomendo é a internet da Speednet do Cristiane. Que tem mais informações da Speednet. No box da descrição do vídeo. E mais uma vez, consegui tirar mais uma planta aqui. Ó, inteirinha daqui, ó. Ai, graças a Deus. Né? Ó. Tudo enraizado aí. Bom que fica mais fácil pra eu passar ela pra lá agora. Tô varrendo aqui agora, gente. Pra eu poder colocar o outro vaso aqui. Até que enfim. Ai, eu vou aproveitar e passar essa babosa aqui nos meus machucados. Agora que eu lembrei. Quero falar uma coisa pra vocês, gente, também. Queria agradecer, gente, as centenas de pessoas que estão chegando aqui ultimamente. Porque ultimamente, gente, apesar das polêmicas, meu canal só cresce. Cresce, 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 cresce. Graças a Deus, né, gente? Trabalhei tantos anos pra isso, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que chegaram aqui ultimamente. Certo? Só cresce, gente. Apesar dessas críticas todas aí, só crescimento o meu canal tem. Graças a Deus. O povo gosta de polêmica e aqui só cresce. Aqui um pouco dessa terra que tava aqui. E agora... Vou colocar aqui, ó. Olha só que linda que ela ficou ali. Acho que eu tô gostando já dela ali, ó. E vou terminar de ajeitar aqui agora. Aqui arrumando, gente. Já a cor da minha mão? Arrumando essas plantas aqui. Arrumando um lugar pra elas. Aí eu vou tirar essa daqui agora e passar pra lá, ó. Pra aquele vaso lá. Viram? Gente, ó. Essa daqui também saiu, ó. Certinho. Vou passar ali pro vaso correndo. E, gente, terminei lá mais ou menos esses pinguinhos aqui. Já é chuva, chuvisqueiro, ó. Tive que recolher as roupas correndo. Dar uma ajeitada. Gente, aquela espada de São Jorge ali, ó. Tem que ser um vaso bem grande pra ela. Porque a folha dela é grande, ó. Que coisa, né? Aí eu coloquei lá, ó. Aqui. Trouxe as roupas que eu tava lavando correndo pra cá, ó. Porque tá chuviscando lá de fora. Tô tão desanimado, gente. Desanimado da minha vida, sabe assim, ó. Num grau de 0 a 100% eu estou 101% desanimado da minha vida. Desanimado mesmo. Olha lá, gente. E não tá dando certo aquelas plantas lá, ó. Porque tá dando infiltração lá, tá vendo? Do outro lado do muro tá a coisa mais feia. Então, por isso que eu resolvi tirar elas de lá, ó. Que não dá certo. Já vou tirar aqui o frango, gente. Porque já tá bom, ó. Olha só, gente. Acabei de tirar do forno, ó. Aqui é frango temperado, gente. Só coloquei ele aí na forma como vocês viram, ó. Vou comer um agora. Olha só, gente. Tirei esse aqui, ó. Aqui eu também estou sem minha grill, gente. Aqui a minha estragou. Fica como se fosse um frango mesmo, ó. Frango assado normal. Ó. 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 Fica bom mesmo, gente. Vocês viram. Peguei o frango temperado, só coloquei na forma e assou por umas uma hora e meia, mais ou menos, duas horas. É isso. Nossa, tô com muita dor no meu dente, gente. Comi, gente. Tirei aqui a camiseta que tava de molho. Coloquei aqui pra bater. Já vi que o sangue que tava aqui já saiu, gente, ó. E esse aqui é o que tava batendo, né? As camisas pretas. A camisa e a camiseta pretas. Agora eu vou enxaguar. E vou estender lá dentro já, que daqui a pouco tá na hora de serviço já, gente. O frango tava uma delícia. Uma parada de novo, ó. Pra eu depois terminar de arrumar isso aqui. Tô encontrando o melhor lugar pra eles. Já estendi aqui, ó. Isso aqui tudo já lavei hoje. Tá batendo mais. Aí, como deu uma estiadinha, coloquei aquela coxa pra já terminar de secar, que eu quero guardar ela já. Vou recolher aqui essas bostas do cachorro. Quase todo dia tem que recolher bosta sua, hein, Ave Maria? Caga demais. Ó, já recolhi. Pronto, gente. Já tirei daqui, ó. Agora eu vou colocar essa toalha aí. Vou enxaguar, colocar lá pra dentro. Porque, ó, o tempo já tá fechando ali de novo. Vem mais chuva. Vou correr aqui agora, gente. Tem um óleo. Esse aqui é o que tava lá, ó. Já tirei, enxaguei, né? Coloquei aqui. Tem um jeito aqui agora, tirar aquela terra daqui, gente. Aqui acho que eu não vou querer colocar mais nada não, porque, ó, infiltração lá. Vou dar um jeito aqui, ó, que eu levei mais chuva. Gente, o tempo já fechou, ó. Tô terminando aqui, mas, ó, já começou a pingar de novo. Mas, enfim. Aí, tô terminando aqui, ó. Quero deixar aqui livre. Vamos ver, vamos ver. Ó, pingando já, gente. Tá dando pra vocês verem? Não, não tá. Mas já começou a pingar aqui já. Aqui, ó, onde eu troquei a planta. Coloquei ela ali. Tô tentando arrumar um lugar pra aquela planta ali, gente, ó. Ó a chuva, gente. A chuva. Gente, nem tive tempo de recolher direito a toalha lá, ó. Estender aqui agora. Terminar de estender. Ainda bem que eu recolhi lá, ó. Pronto. Então, hoje que deu pau pra lavar foi isso, gente, ó. Aqui tá assim porque já tá seco. Mas aí eu só joguei porque eu peguei da chuva correndo. 5h21 da tarde do domingo. Agora choveu mesmo. Vixe Maria. Vou finalizando o vídeo por aqui, gente. Curte o vídeo aí pra mim se você gostou. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito ou inscrito. Precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade. Vocês já sabem, né? A internet que eu uso e recomendo é a internet da Speednet do Cristiane. Que tem mais informações é a Speednet no box na descrição do vídeo. Curte o vídeo aí pra mim, gente, por favor. Nossa senhora, que chuva, é senhor? Até depois, gente. Tchau.